Pessoal, um recadinho rapidinho antes do corte, siga o podcast Ufologia Ideias no seu agradador de áudio favorito em seu smartphone. Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Valeu! É, o Sérgio me explicou que hoje em dia não faz muito sentido ir pra lua porque o que tinha pra ver na lua a gente viu, não é isso? É, eu vejo, eu tenho as minhas ressalvas. Tem algumas coisas que eu concordo bastante com o Sérgio, tem outras que a gente tem visões distintas. O Brasil vai ajudar agora numa missão pra voltar, uma tripulação pra lua, que é a missão Artemis. Tá previsto pra 2025 essa missão. O Brasil entrou só com suporte intelectual, então com professores físicos e tudo mais, mas de certa forma a bandeira do Brasil vai estar lá, junto com os astronautas que vão pisar na lua e a ideia é levar o primeiro astronauta negro na lua. Então, isso tá previsto pra 2025, mas ninguém sabe ainda se vai atrasar ou não. Eu acredito que deve atrasar. Provavelmente vai atrasar. Mas, enfim, eu tava falando que o Charles Duke, que é da Apollo 16, que veio na Space Adventures, ele deu uma palestra e ele só falava de Deus. Então, um cara que pisou na lua, e ele foi um dos poucos caras que viu a Terra inteira, porque só quem foi pra lua consegue ver essa visão do todo. O Marcos Pontes e todos os demais astronautas, que foram 550 astronautas que já saíram da Terra em toda a história espacial, não viram a Terra inteira. A estação espacial, ela está a 400 quilômetros de distância, de 400 quilômetros de altitude, você vê uma parte da Terra, você não consegue ver ela inteira. Pra ver ela inteira, realmente precisa ir pra lua, né? Ou bem mais longe, pelo menos no meio do caminho, tá? Então, essa pessoa especial que teve esse privilégio, né? Esse talento pra conseguir ser um dos 12 caras que pisaram na lua, ele voltou dizendo, ó, eu tenho muita fé e eu acredito em Deus. Eu não sei se muita gente fala que, ah, se descobrirem vida em outros planetas, isso pode abalar a fé cristã e tudo mais. Eu sou um desses caras, eu acho que abalaria. Então, eu já acredito o inverso. Eu já acho que ajuda. É que, enfim, a igreja tem ainda, está presa a alguns preceitos, mas eu tenho certeza que o universo está cheio de vida. E muita gente tem medo de dizer isso. É, o universo é grande pra cacete, né? Pra gente dizer que não tem vida no resto do universo. Igor, é assim. Nós somos um quarto dentro de uma casa onde existe um bairro, onde existe uma cidade, onde existe um estado, um país, um continente, um mundo. A nossa escala universal é mínima. Então, assim, a gente não conhece nem o nosso vizinho de quarto. Então, tem muita coisa pra se conhecer no universo. E aí, hoje eu sou guia em visitação de grandes observatórios. Os maiores observatórios estão aqui no nosso lado, que é no Chile. E eu levo pessoas pra conhecer esses ambientes de extrema excelência tecnológica. E lá eles estão fazendo um escaneamento total das estrelas. Então, quando você olha pra cima, você enxerga... Já tentou contar quantas estrelas enxergam? Não dá, né? Cada estrela dessa é um Sol. Como se fosse um Sol. É o equivalente ao nosso Sol. E você sabe que o nosso Sol tem diversos planetas orbitando. Então, se você não consegue nem contar quantas estrelas estão em cima da sua cabeça, quantos planetas tem lá? Quando a gente vai pra esses observatórios, eu mostro pras pessoas que estão lá na excursão, eu falo, ó, tá vendo? Esse telescópio, ele tá vendo um pedacinho assim do céu, dentro dessa sala imensa. Olha quantas estrelas ele tá vendo. E ali ele tá vendo, assim, 30 milhões de estrelas. Num pedacinho assim, dentro de um quarto gigante. Quantos planetas? Não dá nem pra calcular. Você coloca isso aí, todos esses dados, num supercomputador, a conta hoje tá em 3.4 trilhões de estrelas. Trilhões de estrelas. Se cada estrela for que nem o nosso Sol, que tem oito planetas orbitando, você já multiplica isso daí. Qual é a chance de não ter vida? Com certeza tem vida. A gente só não consegue observar. Muita vida. Muita. O que a gente sabe é que já alguns planetas foram detectados. Um deles, muito polêmico, é o próximo A-B, que é um planeta em que os telescópios já registraram, por espectrografia, a atmosfera igualzinha a nossa. E é um planeta que tá a quatro anos-luz de distância, que em escala universal é perto. Mas, tecnologicamente falando, pra nós é muito difícil chegar. O que significa quatro anos-luz? Significa que eu preciso de uma nave espacial. Que ande na velocidade da luz. Que viaje na velocidade da luz. E vai demorar quatro anos. Vai demorar quatro anos pra fazer a viagem de ida. É. Então, se é verdade que existem visitas, né, de, como dizem aí, de ETs na Terra, os caras estão muito à frente da gente, nem tecnologicamente falando. Eu não refuto nem desqualifico a possibilidade, porque eu acredito que a humanidade deve chegar nesse ponto um dia, de poder fazer viagens longas. Eu assisto Star Trek e Star Wars como qualquer pessoa. E eu acho que a gente tem que descobrir ainda essa velocidade de dobra. Eu confio que isso vai acontecer. Mas a gente tá há pouco mais de cem anos da invenção do avião. Foi inventado, obviamente, pelos irmãos Wright. Ah! Agora você vai ouvir. Eu acho que a gente tem que ver.